Noteg de volta galera, vamos falar sobre Alex Sanchez, isso mesmo, um nome que está sendo ventilado aí no Grêmio, um nome que eu gostaria muito de ver no Imortal e vamos falar sobre isso agora, mas antes quero lembrar pra vocês aí da Aposta Ganha, isso mesmo gurizada, Aposta Ganha patrocina aí o Brasileirão, também patrocina aqui o Noteg e eles estão te dando 5 pila pra tu se cadastrar no link que está no comentário fixado, e por lá depois tu já sabe né, pode depositar, fazer o jogo que tu quiser, apostar quanto vocês quiserem a partir de 1 real, tu já começa a jogar e ganhar dinheiro, lembrando tem que ter mais de 18 anos e apostar com responsabilidade, vai lá pra brincar e se divertir na Aposta Ganha gurizada, vamos então para o corte do Noteg Talks, porém antes eu quero falar pra vocês um pouquinho tá, porque tivemos uma informação de um ex-zagueiro do Grêmio, que é o Fernando Astengo, que foi o jogador do Grêmio em 1987 a 1989 ele afirmou né, que conversou aí com o presidente Alberto Guerra sobre Alex Sanchez e que um amigo que trabalha no clube lhe procurou pra auxiliar aí em uma aproximação entre ambos né, com o atacante chileno e o Grêmio as declarações foram dadas aí na rádio Tolt, onde o ex-zagueiro é comentarista e o Grêmio ainda não tem negociação aberta pelo Alex Sanchez, hoje não tem, então dê uma olhada nesse corte que foi feito na segunda feira do Noteg Talks, a gente falando sobre a possibilidade de Alex Sanchez, mas hoje a atualização para esse corte é de que o próprio ex-zagueiro já disse que teve uma conversa, mas ainda, ainda, na data de hoje quarta-feira ainda, não temos aí uma confirmação de negociação aberta pelo Grêmio para contratar Sanchez vamos lá então sobre Alex Sanchez, que muita gente pergunta, já tem gente falando que tá acertado com o Grêmio que tá sendo anunciado, torcedores, calma, tá, porque o Alex Sanchez, seguinte, não tem nada, por enquanto não tem absolutamente, infelizmente né, não tem absolutamente nada com o Grêmio preciso negar essa informação, isso aí, o Noteg Talks já está afirmando Alex Sanchez há muito tempo não, não tem, o Grêmio, não, o Grêmio não, o Grêmio em si, tipo assim, sondar, não tem, não conversou pela informação, até o momento, não chegou nenhuma informação de que o Grêmio teve contato com o Alex Sanchez inclusive, o próprio Alberto Guerra negou, né, já negou que não teve conversa com o Alex Sanchez nem nada, que tem gente que tá falando que o Grêmio já negocia e tudo mais porém, é uma grande sugestão que nós fizemos aqui, há meses atrás, aqui no Noteg Talks é um baita nome, é um baita reforço pro Grêmio, porém, no momento, não tem nada Sevem, brigadão aí meu irmão, pelo superchat, então, no momento, tá, no momento não tem nada do Alex Sanchez com o Grêmio, tá, no momento Ó, detalhe, temos só mais um estrangeiro pra contratar, né Um, é o último que falta da lista, Noteg Kahneman, Suárez, Belaçante, Carbacho, Cristaldo, e Turbi, e mais um Falta um, e aí? Falta um, e é por esse motivo que o Grêmio está muito cauteloso sobre contratar estrangeiro porque é o último tiro, é o último tiro que pode dar Cara, no meu ver, o Alex Sanchez seria um baita tiro O Alex Sanchez seria um tiro certeiro, tá ligado? Tá louco, velho, tá louco, tá louco, seria o tiro do, cara, meu Deus Só meu medo é ser Alex Sanchez ou o Suárez, não que, né, daqui a pouco, porque se fala aí do Suárez não voltar e tudo mais, mas eu ficaria assim, ó, eu ficaria triste pra caralho que o Suárez não iria voltar, mas, ah, daria uma pequena amenizada não comparar com o Suárez com o Alex Sanchez, mas daria aquela É, e o problema, cara, é que o problema também é que o Grêmio tá procurando dar um centro-avante já, porque o Suárez, tá ligado? O Suárez já tá, tá ligado, não sabe o que pode acontecer Então o Grêmio precisa de um centro-avante, né, além de um jogador de lado, mas um centro-avante Então o cara, pra chegar, vestir, um cara de nome, deve ser um centro-avante É, deve ser um centro-avante, então é por isso, e vamos falar sobre o centro-avante agora também, tá? Já vamos falar sobre o centro-avante Só pra contextualizar, tá, gurizada? Aí pra complementar aí ao corte Lembrando que, esse zagueiro, esse ex-zagueiro do Grêmio, o Astemo, ele esteve em Porto Alegre No dia 16 de maio deste ano O encontro com o Alberto Guerra foi registrado no site oficial do Grêmio Tem a foto, que vai tá aparecendo na tela aí pra vocês, dos dois Mas, o que a gente tem hoje, de fato, é um interesse da torcida Obviamente que o Grêmio também gostaria E o Alex Sanches que está livre no mercado Então tudo se encaixa para o Grêmio tentar o jogador É por esse motivo que a torcida criou, né, toda essa vontade Começaram a ventilar o nome de Alex Sanches no Grêmio Até por conta disso E o Alex Sanches, né, gurizada? Como eu falei, ele tá livre no mercado Desde o dia 30 de junho É agora há pouco Ele encerrou seu contrato com o Olympique de Marseille E ficou livre no mercado É um jogador que já passou por diversos clubes Ele tem 34 anos Jogou bem sempre por onde passou Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milão Na seleção do Chile, ele foi campeão da Copa América Em 2015 e 2016 Além também de disputar aí Copas do Mundo de 2010 e 2014 Então, o jogador já esteve na Arena do Grêmio Na semifinal da Copa América Dia 3 de julho de 2019 Na ocasião, o Chile foi derrotado por 3 a 0 para o Peru E eliminado da competição Mas lembrando, Alex Sanches é um baita nome pro Grêmio Um baita nome Lembrando que ele joga de ponta, mas também joga de centroavante Seria um ótimo nome, um reserva de luxo para o Soares Cara, eu não digo nem reserva de luxo Ele joga junto com o Soares Com certeza jogaria junto com o Luizito Soares Comenta aí embaixo o que vocês acham De ter Alex Sanches no time do Grêmio Deixa o like, te inscreve no canal E vai lá, te cadastra na Aposta Ganha Link no comentário fixado Ou no QR Code que está aqui na tela Valeu, abraço Ui